Boa noite meus queridos alunos, olha aí nosso encontro semanal aqui através do canal Educação hoje nessa linda quinta-feira, hoje é dia 18 né, a semana tá passando rápido, tivemos aniversário de Teresina, terça-feira, 170 anos e aí continuamos o nosso mês de agosto, já vi de cara aqui ó, dois polos conectados através do IPTV, a cidade de caridade, a cidade de paulistana, olha aí, turma de paulistana, todos os alunos aí, nossos colegas professores, nós estamos chegando aí no sábado viu, estará uma grande revisão do Enem na estrada, com toda uma mega equipe de professores do canal Educação, equipe técnica vai em peso também não é isso, magnata você vai meu filho para a paulistana, está aí em paulistana nosso grande diretor de imagem, meu amigo Tiago Magnata, olha, aguardem viu, mega evento aí em paulistana, agora neste final de semana, Enem na estrada, levando uma mega equipe, sábado 8 horas da manhã, não perca viu, sábado 8 horas da manhã, que coisa boa rapaz, nosso estado, levando conhecimento, nosso projeto do Casinal, chegando a vários pontos do estado Piauí, coisa boa, vamos à luta né, boa noite minha querida amiga Camila, gente boa, nossa professora assistente, galerinha, primeiro passo, temos aí na nossa linda telinha, boa noite minha amiga Francisca Souza, boa noite minha querida, seja bem-vinda, olha aí, o tema da aula de hoje, muito interessante, ó, economia verde, bem-estar humano e equidade social, equilíbrio social, equilíbrio, 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 muito bem, crianças vamos à luta né, primeiro passo, o que é economia verde, é simples, economia verde, como é que seria um conceito desse que você não vai esquecer mais nunca, você vai gravar na sua cabeça, é você aliar crescimento econômico e preservação ambiental, só isso, é você ter um desenvolvimento econômico, você ampliar economicamente o seu país, a sua sociedade e preservar a questão ambiental, legal né cara, lá vai uma pergunta bem interessante, isso acontece hoje, sim ou não, manda aí para mim no chat, esse cenário de economia verde hoje, acontece, ele é visível, você mora numa cidade, olha, tem um prefeito aqui, surgiu um novo bairro aqui na minha cidade, o prefeito deixou uma praça muito bonitinha, o prefeito fez saneamento básico, tem isso? Então, se você consegue observar, por exemplo, esses dois exemplos, que o prefeito surgiu um novo bairro, ele deixou áreas verdes para o lazer, ele fez o saneamento básico da sua cidade, desse novo bairro, é um prefeito que ele pensa nesse tal termo chamado de economia, economia verde, fácil, não é não? Fácil. E isso tem que estar dentro do orçamento popular e hoje muitos projetos ligados ao meio ambiente dentro do cenário urbano, as verbas são consideráveis, viu? As verbas são consideráveis. Falta o gestor ter interesse em aplicar aquele dinheiro corretamente, tratamento de esgoto, sempre tem muita verba. verba, a questão de calçamento, saneamento básico, sempre tem muita verba. Invertir em lazer, sempre tem muita verba. É isso aí. Tá aí, galera. Conceito inicial da aula, economia verde é um conceito que busca aliar o crescimento econômico com justiça social e preservação do meio natural. Só isso. Anota pra mim, importantíssimo esse conceito, tá bom? Meu amigo magnato, tá tempinho na tela, um minutinho só, é o suficiente. Vamos lá. E aí, tchau. E aí, tchau. Muito bem. Olha aí, mais um polo conectado com a gente. Polo de Conceição do Canindé. É isso aí, filhinhos. Vamos à luta, hein? Pra quem está se conectando com a gente agora, esse é o primeiro slide da nossa aula de geografia de hoje, dessa linda quinta-feira, dia 18 de agosto, tá bom? Conceito fácil, economia verde. Vamos embora, né, pai? Vamos embora, vamos tocar o barco. Olha, nesse slide que está aqui, tem muitas características ligadas à economia verde. O que é que a gente pode encontrar numa possível prova? Quem foi que criou esse conceito, professor? Por exemplo, é importante a gente lembrar. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, se você nunca ouviu falar deste termo, é importante você lembrar, é importante você saber. Nobre amigo magnata. Opa, tá aqui, tá aqui do outro lado. Tá vendo, filho? A idade, filho. O pai ficando velho, não enxerga as coisas. Não estava encontrando o curso. Desbiopia, viu? Lascado. E aí, crianças, quem criou, quem desenvolveu esse conceito de economia verde? Quem desenvolveu esse conceito de economia verde? Ah, ele resolveu aparecer agora, não foi? Muito bem, hein, canetinha? Parabéns, sei que você ia me deixar na mão. De economia verde, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Se você encontrar esse termo por aí, ó, não vai dizer que nunca ouviu falar, não. Estou explicando para vocês hoje. Então, é um tema muito interessante. Foi em 2008. E o que é que esse programa queria? Mostrar para o mundo que já está tarde. Tentar corrigir alguns erros. Tentar corrigir alguns erros. Como, por exemplo, a China, a China, galera, a China, dia após dia, amplia a queima de carvão mineral. E tem cenários que, se não abrirem a tempo os olhos, será tarde. E esse Programa das Nações Unidas busca o quê? Busca mostrar para o mundo que algumas atividades de risco já têm que ser substituídas. Professor, eu vou substituir queima de carvão mineral pelo quê, professor? Energia eólica. É mesmo, professor? Energias renováveis. Entendeu? Energia solar. Entendeu? É importante que as nações que hoje causam muitos impactos ambientais têm que ver, têm que compreender que tem fontes de energias renováveis. E se ele continuar insistindo, ele não vai ter um futuro esperado. Aí diz o seguinte, foi em 2008, refere-se a um conjunto de ações que visam a promoção de uma economia com crescimento pleno, que se baseia no bem-estar social e que esteja centrada, a palavra forte em, centrada em reduzir os riscos ambientais. Sacou? E, consequentemente, conservar o meio natural. Pronto. Aí é o foco desse programa das Nações Unidas. Tranquilo? Muito bem. Magnata, meu querido, está alinhando o retorno aí, é? Pronto. Mas continua, né? Tocobar. Muito bem. E aí, galerinha, é o conceito e é a instituição que deu origem a essa visão que nós temos que ter ações buscando centrar e reduzir os riscos ambientais e conservar o meio natural. E olha, nós estamos falando das Nações Unidas, viu? Estamos falando das Nações Unidas. Show? E aí, esse exemplo aqui triste, né? O exemplo da China, onde a China diariamente queima 50% do carvão mineral do mundo, sozinha. É muito, hein? É muito. Ok, galera? Vocês vão colocar o que no caderninho? Que o conceito de economia verde foi desenvolvido por quem? Pelo PENUMA, para quem não sabe o que é PENUMA, não conhecia. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi em 2008. Legal. O que é que esse programa busca? Centrar e reduzir os riscos ambientais e conservar o meio natural. Show de bola. Magnato, a tempinho na tela, rapidinho, dois minutinhos. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Interessante. Trabalhamos no início do ano, tá bom? Aquela primeiro semestre, na verdade, né? Aquela visão ambiental, de alguns impactos ambientais. E lá eu falei de desenvolvimento sustentável. Por isso que vocês estão associando esse conteúdo com o conteúdo do primeiro semestre. Isso é espetacular, né? A gente está relembrando pontos marcos. Vamos à luta, meus filhos lindos. Minhas crianças abençoadas. Meus queridos alunos do EJA. Galerinha, e aí nós vamos tocar o barco falando de fontes de energia renováveis. Olha aí. Renováveis. Nós estamos falando de buscar um futuro mais limpo. Temos que buscar também energias mais limpas. E aí, de cara, galerinha, nós temos energia eólica. Ismael, meu querido. Meu intérprete, amigo Ismael. Ventilador. Ventilador gigante. Cata-vento. Agora você vai arrumar uma confusão grande, Ismael. Cata-ventão. Não existe, Ismael. Não faça não que não existe não, Ismael. Cata-ventão não existe. Você que é meu aluno aí, através do canal Educação. Se você passar próximo de um... Agora sim. Aerogerador. Aerogerador. Não vá chamar de ventiladorzão. Gigantão. E nem vai chamar de catar-ventão. Porque catar-ventão é sua venta, viu? Nem é ventiladorzão, nem é catar-ventão. É um aerogerador de energia. Energia limpa. Aí, cuidado. Nós temos algumas controvérsias. Primeiro. Matéria-prima para estruturar esses gigantes aerogeradores. Para você ter noção, uma criança dessa aqui tem 80 metros, tem deles de 90 metros de altura, tem deles de 110 metros de altura. É muita matéria-prima tirada do meio para produzir essas estruturas, como por exemplo, o aço. É mesmo, professor. Por mais que ele não tenha uma chaminézinha liberando dióxido de carbono, dióxido de enxofre, poluentes. Mas a retirada de matéria-prima dele para a estrutura dele causa impacto ambiental. Certo? Rapaz. Energia eólica, claro que é o vento. Claro que é o vento. É uma energia que hoje não dá para você instalar em casa um aerogerador desse. Pelo tamanho dele, não dá para você instalar em casa. Tem sistemas menores, viu? Tem sistemas menores que dá para você instalar no seu terraço. Você tem um jardim legal. Mas não é tão viável se sua casa não estiver em uma região de intensa quantidade de vento. Vento, Ismael. Vento. Se não tiver muito vento, o sistema de aerogerador pequeno não vai ter sucesso. Sacou? Então, está aí, galera. Coloca no seu lindo caderninho a energia eólica. E a transformação da energia do vento em energia útil, claro, não é isso? Tal como na utilização dos... Olha o nome aqui importante. Aerogeradores. Não é ventiladorzão, nem cataventão. O nome deles são aerogeradores. Para produzir o que, galerinha? Eletricidade, não é isso? Como, por exemplo, no passado, os moinhos de vento. Onde a energia produzida pelo vento se transforma em energia mecânica. Eita, massa. Onde vocês moram aí, turma? Tem algum aerogerador? Vocês que estão nas cidades aí conectados através do canal Educação. Miguel Leão, boa noite. Paulistana, Caridade. Santo Antônio Lisboa, que foi lá e apareceu. Tem algum aerogerador na cidade de vocês? Teresina não tem. Teresina não é uma cidade propícia para a produção de energia eólica. Não é. Tem um período agora de julho, de agosto, que tem um ventinho bom, né? Agora solta uma pipa. Mas aí não dá futuro, porque só são dois meses intensos de vento. Quando chega setembro, meu amigo. Outubro aqui em Teresina, que é tudo parar. Não mexe um gai de pau. É. Nosso querido e saudoso Alberto Tavares Silva, ex-governador. E aí, galerinha? Ó, a Francisca disse que na cidade dela não tem também. Não tem. Se aqui nós tivéssemos alunos assistindo aula da região do litoral piauiense, ia citar casos em Parnaíba, região Lys Corrêa, Ilha Grande. Se tivéssemos alunos da região ali da Chapada do Araripe, na divisa com Pernambuco, como Paulistana, como na região ali de Marcolândia. Não, professor, aqui na região tem. Hoje, onde é que tem energia eólica no Piauí? É a região da Chapada do Araripe, divisa com Pernambuco, divisa com Ceará ali também, e na região do litoral piauiense. Tá bom? Tá aí. Tudo bem detalhadozinho, para que você não perca nunca uma questão sobre energia eólica. Magnata, meu querido, dois minutinhos para que a galera note esse pequeno conceito. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 isso, né, geólico, eu gosto de mostrar para o aluno que existem vantagens, claro, que a gente busca as vantagens, mas que também tem desvantagens, viu, também tem desvantagens, eu vou destacar o que é importante, aí depois eu amplio a imagem para vocês, tá legal? Vantagem, primeiro, inesgotável, claro, o vento em regiões costeiras, por exemplo, é inesgotável, não emite gases, é outro fator muito positivo, tá legal? Esse terceiro elemento, o primeiro elemento é importante, o segundo é importante, o terceiro elemento aqui, a terceira vantagem não é tão importante, qual seria essa vantagem? É você associar o local onde tem a energia eólica com a criação de animais, pasto para um bodim, uma ovelhinha, para um gado, só que as empresas hoje que fazem o arrendamento para a instalação dos aerogeradores, não tem interesse em associar a energia eólica com criação de animais, não, essa energia eólica, aqui é um parque eólico, ninguém entra, aqui é de uma empresa, e aí essa terceira vantagem não é tão utilizada. Quarta, quarta vantagem, é uma das fontes mais baratas de energia, podendo competir em termos de rentabilidade com outras fontes tradicionais. É, por que que ela é uma das fontes mais baratas? Porque após instalado aquele aerogerador, filho, a manutenção é muito pequena, igual placa solar. Uma placa solar tem uma vida de 25 anos, turma. A única coisa que você vai ter que realizar durante o ano é a limpeza das placas, só isso, só isso. Quinta, e também é importante, escassa manutenção, foi o que eu falei, depois dos aerogeradores instalados, é escassa necessidade de que? De manutenção. Sexto, não necessita utilizar combustível para que o bichinho gire. Não, não. Por quê? Porque quem movimenta ele é o quê? É o vento. Sacou? E a última, ficou apertadinha, mas acho que vai dar para ver. A sétima, ficou muito apertadinha, mas vai dar para ver. Magnata, é manter, né? Manter. Pronto. Manter, tudo bem. Show, valeu. E a última, que está apertadinha, o tempo médio de amortização. Professor, o que é amortização, professor? Opa. Quando você chegar no banco e pegar um financiamento, um empréstimo, ou então um amigo seu lhe emprestar um dinheiro e ele dividir para você em dez parcelas, ou seu amigo ou banco, quando você estiver na quinta parcela, rapaz, eu quero amortizar minha dívida, eu quero pagar minha dívida. Hum, é matar a dívida. E aí, turma, tempo médio de amortização, seis meses. Ou seja, com seis meses, já se pagou o sistema. Massa, professor. Com seis meses, você já pagou o sistema. Vamos lá, vou tentar colocar todo mundo reunidozinho aqui. Pronto. Ficou maiorzinho, não ficou? E aí, galera, depois a gente vê já as desvantagens, viu? Vamos logo só para as vantagens. O que nos interessa são as vantagens, por enquanto. Inesgotável, não emite gases, a terceira não é tão importante, a quarta é uma fonte mais barata, comparada às tradicionais, a quinta, escassez de manutenção, é muito pequena a necessidade de manutenção, a sexta, não necessita se queimar combustível, porque o combustível desse sistema é o vento. E sexto, ela se paga em seis meses, ela se paga em seis meses, é fantástico. Fantástico. Anota para mim, só o que eu destaquei de vermelho, tá bom? Eu vou colocar um minutinho, se não for suficiente, se manda no chat, só mais um tempinho. Você só vai colocar vantagens, e vai colocar a criança no seu lindo caderno, só o que eu destaquei de vermelho. Inesgotável, não emite gases, mais barata, escassez de manutenção, tacou? Um minutinho na tela, vamos lá. E aí E aí Anotar as vantagens, tem as vantagens, tem as desvantagens, é isso? Ismael me disse uma vez, meu intérprete aqui, uma das maiores vantagens do canal Educação foi tê-lo conhecido. Eu me emocionei no dia. Ismael, pois também uma das grandes vantagens que eu tive foi ter o prazer de ter minhas aulas interpretadas por vocês. Você é um mega profissional. Aí ele chorou, se emocionou, a gente se abraçou. Adriano, eu gosto de ti, Adriano. Eu também gosto de ti, Ismael. Foi amor a primeira vez. I love you. Entendeu, galerinha? Vamos tocar o barco, vamos para as desvantagens, crianças. Meu nobre amigo magnata, dá um esquisinho aí, tá, para essa tela voltar ao normal. Muito bem, jovem. Vamos para as desvantagens. Vixe, professor, e tem desvantagem? Tem, meus filhos, infelizmente tem. Infelizmente, tem. Vamos lá. Eu vou mostrar só as mais marcantes, tá bom? Displanidade de vento, diária. Displanidade, diária de vento. É um problema? É. Por quê? Dependendo da região, durante o dia, a intensidade de vento é maior do que durante a noite. Ixi, professor, então, durante a noite não tinha energia, não. Rapaz, ia ter uma queda grande da produção. Não. Segundo, eu também acho muito importante, impacto visual. Professor, eu acho bonito aqueles bichos rodando. Será? Cuidado, se aqueles bichos rodando estiverem lá na praia, os aerogeradores, criam um cenário onde a região litoral não pode nem ser utilizada mais. Ih, professor, não pode não. Não. Se você tiver um parque eólico numa região de litoral, como eu estive agora no estado do Maranhão, em Barreirinha, você não pode adentrar à praia. Você vê de longe aqueles bichos rodando. Terceiro, eu não sei se vocês sabem disso. Já fizeram até uma figurinha minha. Lembra, Magnato, daquela figurinha eu voando? Galera, não perdoa. Migração das aves, galera. Modifica o comportamento habitual da migração das aves. as bichinhas mudam sua rota migratória quando observam o alinhamento dos aerogeradores. Aquele bocado de bichos rodando um do lado do outro. Rapaz, as bichinhas tomam um susto, aí mudam a rota que as bichinhas iam. Aves voando. Mudando a rota. Oh, meu, a bichinha fora e embora. E a última, crianças, essa também, muitas pessoas nem sabem que existe. Poluição sonora. O que é poluição sonora, meus queridos? É ruído e barulho acima da média seita. Organização Mundial da Saúde, OMS. OMS. Professor, eu já vi aqueles bichos lá, lá na cidade que eu passei, mas eu não vi. Zoada, não, professor. Ah, meu amigo. Pois encorte lá, minha amiga Francisca. Chegue lá pertinho deles. Chega lá, galera de Miguel Leão, pertinho de um aerogerador. Vai lá, turma de Paulistano. Meu amigo, quando aquela hélice vai passar na parte de baixo, vai o... Já é mais novo se aquela bicha começa a rodar e sai voando. Rapaz, tu é louco, meu irmão. É zoada. É um barulho considerável. Por isso que tem a questão da poluição sonora. Sacou? Tudo bem. Tô com o barco, né, filhinhos? Ela chama meu amigo magnata. Pronto. Vou colocar aqui no centro o que nos interessa. Pronto. Agora ficou bonitinho, hein? Meus filhos, agora vão anotar o que, galera? As desvantagens. Rapaz, só tem oito minutos. Vamos acelerar o dedinho. Vamos acelerar o dedinho. Um minuto na tela. Anota aí só o que eu destaquei de vermelho. Vamos lá. Pronto. 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 Bota, né, crianças? Show de bola, hein? Show de bola. Tem as vantagens e tem as desvantagens. Nobre amigo magnata, dê um esquisinho na tela aí. Beleza. Todo mundo craque, né? Energia eólica, hein? Aqui não precisa notar nada. Nada, nada. Agora um detalhe interessante. Energia eólica no Brasil. A região que manda, que manda, que manda, que manda, que manda, que manda. Tá aqui, bebê, ó. Volte, minha canetinha. Não sei que pressa é essa. Eu não tô apressado. Região Nordeste, menino. Meu amigo, aqui é o grande ventilador do Brasil. Região Nordeste, tá aí, ó. Praticamente todos os estados têm grande presença. Todos, todos, praticamente todos. Quem não está dentro do cenário ainda mesmo, é o estado de Alagoas. Mas Maranhão, onde eu estive lá, eu vi em Barreirinha, um projeto belíssimo em Barreirinha. Barreirinha. É entre Barreirinha e Tutóia. Cara, eu vi tanto aerogerador agora nessa viagem que eu fui em Júlio lá, muito. Piauí também. Estado do Ceará, gigantes projetos. Rio Grande do Norte é o maior. É o maior, Rio Grande do Norte. Pernambuco tem, Paraíba tem, Sergipe tem e a Bahia tem. Se perguntarem a vocês qual a região do Brasil de maior produção de energia eólica, você não pode perder uma questão dessa, turma. Nordeste. Se você viajar, o Sul também tem um grande potencial, viu, galera? O Sul também tem um grande potencial. Os três estados da região Sul também tem um grande potencial. Aí pode ser uma questão, né? Quais as duas regiões do Brasil de grande potencial para energia eólica? Você não vai perder uma questão dessa. Aluno do Tio Dri, não vai perder uma questão dessa, filho. É o Nordeste e o Sul do Brasil. Tá bom? Anotar a quantidade de parques, potência em megawatts. Não, não interessa não. Não interessa não. Agora, é importante que você lembre. Nordeste e Sul. Tá bom? Coloca só aí, ó. Regiões de maior produção de energia eólica. Nordeste e Sul. Só isso. Só isso. Tende a aumentar, galera. Francisca, galera aí de Paulistana, Miguel Leão. Tende a aumentar essa produção de energia eólica nesses estados. Boa noite, Joyce. Joyce. Joyce tá aí com a gente. Mandou um boa noite especial. Seja bem-vinda, Joyce. E aí, galerinha, tende a aumentar a energia eólica no Brasil ou estagnou para o não tem mais espaço para instalar aerogeradores? Pergunta curiosa, hein? Não tem mais espaço para gerar energia eólica ou tem? Tem ou não tem? Ismael, é você. Você acha que ainda tem espaço? Obrigado, Joyce. Um abraço, filha. Seja bem-vinda. Você acha que ainda tem espaços maiores para instalar aerogeradores no Brasil? É para ter, né? Porque nós temos um grande litoral. Nós somos um país de gigantesco litoral. Temos sim. Temos sim. Agora, tem um pequeno detalhe, né? Quando você vai instalar aerogeradores no litoral, você, aos poucos, vai matando o turismo. É, professor. Então, quer dizer que uma praia bonita instalou o parque, a praia fica isolada? A praia fica isolada. Tem que ficar atento nisso aí, viu? Instalou o parque, consequentemente, a praia fica isolada. Pronto? Colocaram? Região eólica no Brasil encaixam perfeitamente com a região Nordeste e a região Sul. Tá bom? Muito bem. Indústria dos ventos. Eu, se ganhassem um prêmio de uma loteria, maciçamente, eu investiria em fãs renováveis. Eu não pensaria nem duas vezes. Solar ou eólica. Tá legal? Galerinha, finalizamos nosso primeiro horário. Show de bola. Nossos polos conectados aí. Miguel Leão, Paulistana, a galera conectada pelo IPTV e pelo YouTube. A Francisca já mandou um alô legal. Nós vamos para aquele nosso pequeno intervalozinho. Você que chegou agora, o tema da aula de hoje, nós falamos de economia verde e pegamos um gancho e falamos sobre uma das formas de energia renovável que tem a ver com a energia verde, com a economia verde, com a energia eólica. Tá bom? Aí, quando voltar no nosso pequeno intervalo, nós vamos praticar umas questõezinhas para ver se a gente, né, realmente captou o conhecimento. Tá legal? Olha aí, chegou mais colegas aí. A nossa amiga Maria Leal da Silva. seja bem-vinda. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Maria, aqui deve estar conectado o nome, está tudo juntinho, não é? Maria Leal da Silva. Querias, queridos e queridas, vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. vamos lá.